Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês, ó, linguiça recheada no forno. Super fácil de fazer, ó, bem rapidinho, com requeijão, ó, delicioso. Uma receita bem prática de fazer no almoço, no jantar. Espero que vocês gostem, compartilhem e vamos pros ingredientes. Pessoal, pra fazer essa receita, vamos precisar de linguiça, a minha linguiça é toscana, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu só fiz um cortinho assim, ó, com a faca. Não vara muito lá embaixo, tá, pessoal? Fiz um barquinho assim, tá? Apertei a carne pra dentro, ó, dessa forma, desse jeito, tá? Agora vamos colocar azeite, ó, no fundo da forma, um pouquinho dentro. Vamos precisar, pra temperar, pessoal, pra fazer nosso recheio, vou usar cebola, tomate, um pouquinho de cheiro verde e azeitona, tá? Vou pôr um pouquinho de azeite e vou misturar. Se você gostar de outros recheios, pode pôr, tá? Pode pôr batata, pode pôr cenoura, pode fazer o recheio que você quer na sua casa, que você preferir. Pra você fazer um almoço, ó, uma janta bem rapidinho, tá? E é uma delícia. Vamos reservar aqui. Cada bom de linguiça desse, pessoal, vou pôr requeijão, tá, ó? Vou pôr só um pouquinho assim, ó. Depois eu vou espalhar com a colher. Ó, pessoal, é facinho de espalhar, ó, só fazer assim, ó. Agora, pessoal, vou pôr o tomate, a cebola e a azeitona aqui dentro, ó. Dessa forma aqui, vou dar uma apertadinha. Vou fazer com todos. Já coloquei. Agora, eu vou colocar mussarela ralada, tá? E você faz na sua casa, ó. Se quiser usar parmesão, pode pôr parmesão também, tá? Pessoal, já coloquei. Agora, eu vou pôr um pouquinho de orégano em cima, tá? Colocar só um pouquinho, ó. Só pra dar aquele saborzinho. Agora, pessoal, vou levar a passar. De 30 a 35 minutos, vou colocar um papel alumínio em cima, tá? Mas vocês põem ele folgado pra não encostar no queijo. Pessoal, já assou, ó, quando eu deu 20 minutos, eu tirei papel alumínio e deixei dourar em cima, tá? Agora, eu vou cortar pra vocês verem como ficou. Bem gostosa e bem prática pra você fazer na sua casa, ó. Olha só que delícia. Vou mostrar pra vocês, ó. Recheada. Bem gostosa, bem fácil. Espero que vocês gostem, que vocês comentem. Deixem seu joinha. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.